Por onde começar? Que tal era uma vez? Quantas vezes você já ouviu uma história que começa assim? Vamos fazer diferente. Já sei, já sei, olha só. É assim que se começa um filme. Não, acho que não. Eu já vi isso em algum lugar. E você? Ah não, não. O livro não. Quem não conhece essa de abrir o livro? Fecha o livro. Assim não dá. Chega mais, pessoal. Ei! Não devia estar rolando uma grande fiesta! E aí 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 Conto os dias, E aí E aí E aí E aí São os momentos que posso admirar os desenhos do teu rosto, da tua boca e o brilho dos teus olhos, ouvindo a tua voz maravilhosa, dizendo palavras doces ao meu ouvido. Gostaria de passar 24 horas do meu dia ao seu lado e poder desfrutar intensamente do seu amor a cada minuto. Essa é uma das formas que encontrei de dizer mais uma vez o quanto te admiro e te amo, meu amor. Obrigada por encantar os meus dias com o seu existir. Te amo muito. Yes, she called my heart.